São Paulo, depois de seis meses, numa cidade como Rio Grande, foi uma aventura, foi uma das coisas mais tristes da minha vida. Não, não é brincadeira, não, é sério. Porque eu até comentava com o Marcos que o impacto de retornar para uma cidade como São Paulo foi muito grande. Eu me lembro que quando eu desci do avião em Congonhas, eu não saí por aqueles túneis que eles fazem, mas tinha aquela escadinha para ir direto para a pista. E quando eu cheguei na porta do avião, eu falei, mas não é possível, essa cidade fede. E, de fato, a gente vive ali e não percebe o mal que a gente faz para nós mesmos. Então, de maneira que eu guardo aqui do Sul uma saudade muito grande, porque essas pessoas são gentilíssimas. Eu nunca tinha... Eu tinha vindo para cá quando era criança. Meus pais fizeram uma viagem e a gente veio, mas eu era muito pequeno. Então, esse contato com uma comunidade onde as pessoas são gentis, são educadas. Você ia a uma agência do Correio, as pessoas atendiam você sorrindo. Então, isso assim, para quem é paulista, não do interior, mas quem é paulistano, isso é um impacto muito grande. Fora todas as outras questões, esse certo bairrismo que vocês têm, e que eu acho extremamente positivo, porque não é um bairrismo que dá as costas para o universal. Mas é alguma coisa que vocês cultivam paralelamente ao universal. Enfim, por favor, não pensem que eu estou falando isso porque eu estou aqui, não é? É porque eu, de fato, sinto isso. De maneira que eu até comentava com o Marcos que nós em casa, eu e minha mulher, estão sempre conversando sobre procurar um outro lugar para morar e tudo. E o Rio Grande do Sul sempre ressurge como uma ideia sedutora. Porque, de fato, aqui é muito, é muito bom para você. Então, de maneira que é um prazer estar aqui com vocês. Por isso, por essas razões pessoais, é porque vocês, de fato, estão construindo aqui um núcleo de resistência cultural, que é uma coisa impressionante. Quando vocês vejam uma coisa assim, nós não temos em São Paulo. Então, para vocês verem como o Sul tem características muito peculiares nesse sentido. Quer dizer, que numa cidade como São Paulo a gente não consiga reunir numa entidade que está começando, que está dando os primeiros passos, um grupo assim como vocês, mas que isso aconteça aqui, quer dizer, só por isso já é um sintoma de que vocês têm essas coisas diferentes. Claro, os motivos estão nas raízes culturais, não sei, mas há um diferencial. Bom, muito bem, a ideia hoje é falar um pouquinho sobre algum tema literário, alguma coisa relacionada à literatura. E eu escolhi, então, falar para vocês sobre a obra literária. Mas nós vamos começar esse diálogo, que vai ser uma coisa bem informal, a partir de um trecho do romance Moby Dick, do Herman Melville. Então, o texto está aqui, se vocês não pegaram, seria interessante vocês terem uma cópia, porque são três parágrafos, é um textinho um pouco longo, que a gente vai... Nós não vamos fazer uma análise literária, nós vamos partir dele para fazer algumas reflexões em torno da obra literária. Então, é um trecho de abertura do capítulo 3. Vamos começar a ler. Entrando pelo frontão da estalagem do jato, chegava-se a um vestíbulo espaçoso, baixo e estranho, com lambris antiquados, que lembrava a murada de uma velha embarcação condenada. De um lado, pendia um enorme quadro a óleo, tão inteiramente manchado de fumaça e tão apagado, que, pelas luzes cruzadas e desiguais em que era visto, só depois de uma análise minuciosa e uma série de visitas sistemáticas, além de uma cuidadosa pesquisa com os vizinhos, se poderia chegar a alguma compreensão de sua proposta. Havia um volume tão grande de tons e sombras inexplicáveis, que, a princípio, quase se podia achar que um jovem artista ambicioso, da época das bruxas da Nova Inglaterra, tinha tentado desenhar o caos sob feitiço. Mas, à força de muita e séria contemplação, meditação exaustiva, e, especialmente, abrindo a janelinha no fundo da recepção, chegava-se, enfim, à conclusão de que, ainda que exagerada, tal ideia não era de todo injustificada. Mas, o que mais intrigava e confundia era a massa alongada, difusa e negra de uma coisa que pairava no centro do quadro por sobre três linhas azuis, indistintas e perpendiculares, que flutuava numa espuma indefinida. Um quadro verdadeiramente molhado, enlameado e alagado, capaz de perturbar um homem doente dos leitos. Contudo, havia nele uma espécie de sublimidade indefinida, incompleta, inimaginável, que congelava sua atenção, até que, involuntariamente, você jurasse a si mesmo desvendar o significado daquela pintura extraordinária. Vez por outra, uma ideia brilhante, mas, ai, ilusória o atingia. É o mar negro durante uma tormenta à meia-noite. É o combate sobrenatural dos quatro elementos da natureza. Uma charneca arruinada. É uma cena do inverno hiperbólico. É o degelo do rio do tempo. Mas todas essas fantasias convergiam para algo portentoso no centro do quadro. Se aquilo fosse revelado, todo o resto seria simples. Mas pare, não há uma vaga semelhança com um peixe gigantesco, com o próprio Leviatã. De fato, segundo minha tese definitiva, baseada em parte nas opiniões conjuntas de várias pessoas idosas com quem conversei sobre o assunto, o propósito do artista parecia ser o seguinte. O quadro representa um navio no Cabo Horn em meio a um grande furacão. Vêm-se apenas os três mastros destruídos de uma embarcação semiafundada. E uma baleia exasperada, pretendendo saltar por cima do barco, aparece sob o grandioso ato de empalar-se sobre os três mastros. Muito bem. Bom, esse trecho do Moby Dick é um bom exemplo do estilo que o Melvin criou, um estilo assim um pouco intrincado às vezes, não tão intrincado quanto o Quindes da Cunha, mas um estilo grandioso, um estilo altissonante, um estilo que impressiona pela nobreza de Deus. O tempo todo, ele fala como se ele estivesse em algum ponto acima de nós, como se ele falasse de um promontório. É um estilo altivo, mas altivo de uma forma positiva. Altivo porque ele expressa uma certa dignidade e também expressa respeito e generosidade pelo leitor. Ou seja, ele é altivo, mas ele não é arrogante, ele não é presunçoso. E também não é aquele discurso empolado, discurso bombástico, o discurso da retórica vazia. E também é altivo porque ele nos remete muito ao estilo épico. Muitas vezes quando a gente está lendo o Melvírio, a gente tem a impressão de que a gente está lendo uma passagem de Homero, por exemplo. Há um outro trecho muito interessante, acho que é no capítulo 42, em que logo no início há um parágrafo inteiro que é formado só de uma frase. São cerca de 400 palavras a frase, em que ele tenta de todas as formas descrever a lei, descrever o modo dito. Então, é um estilo que consegue impactar a letra, ele tira o folho do leitor e graças a essa linguagem o que acontece? Ele acaba, então, impondo praticamente para o leitor essa figura mítica da valeta. mas isso, como eu disse para vocês, é só uma desculpa, um recurso didático para nós falarmos do tema realmente da nossa palestra. O que nos interessa aqui hoje, quer dizer, não é o estilo do Melville e não é também a trama do romance. O que nos interessa é o comportamento desse protagonista, que é o Ismael, e que é também o narrador do livro, quer dizer, é a pessoa que fala aqui nesse capítulo. O comportamento dele diante desse quadro que ele vê no vestíbulo da estalagem. Porque assim, porque esse comportamento dele, quer dizer, esse comportamento de se aproximar do quadro e de tentar de todas as formas desvendar o quadro, quer dizer, esse comportamento é o comportamento que o próprio autor, o próprio Melville, teve diante da obra que ele escreveu. E esse comportamento, esse esforço para desvendar o quadro, é o comportamento que todo escritor, quando ele sinceramente tenta entender a realidade e responder as interrogações que ele coloca para si próprio, esse é o comportamento que o verdadeiro escritor tem. Então, vejam, a realidade, ela aparentemente, ela é muito simples, quer dizer, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, não é sempre que nós temos condições de parar para perceber a complexidade do real. nós sempre tratamos a realidade de uma forma muitas vezes até leviana, e não porque nós sejamos levianos, não é por isso, é por da própria estrutura que a vida tem, quer dizer, a luta pela luta cotidiana da gente para estudar, trabalhar, sobreviver, quer dizer, ela obriga isso, ela impede que a gente reflita sobre cada mínimo gesto que a gente tem. O Tolstoi tem um trecho de um diário dele, muito interessante, ele diz mais ou menos assim, não me lembro exatamente, mas o sentido é esse, quer dizer, eu usei uma toalha e ela ficou úmida, e agora ela está jogada ali no sofá, na poltrona, mas e se eu não percebesse, se eu não prestasse atenção nisso, se eu não tivesse certeza de que desse gesto que eu tive seria como se ele não tivesse acontecido. É uma reflexão rápida, mas que mostra um pouco então essa coisa, porque nós muitas vezes, a maior parte do tempo, nós estamos pairando um pouco acima da vida, de nós é impossível se concentrar em cada pormenor, em cada lugar, com plena consciência de cada decisão e cada gesto que a gente faz. Seria, inclusive, praticamente impossível se a gente tentasse fazer um exercício como esse. Então, a vida é um pouco como este quadro, que o narrador encontra na estalagem. Ela é como que manchada de fumaça, ela é meio apagada às vezes. As luzes são desiguais, elas se cruzam e confundem o observador. Há um volume intenso de tons e sombras e que, de fato, são inexplicáveis num primeiro olhar, num olhar superficial. E o real, muitas vezes, ele nos parece como o narrador descreve o quadro, como algo molhado, alagado, enlameado, uma coisa pantanosa. E nós sabemos que o real também, muitas vezes, ele é capaz de nos perturbar. Aqueles que realmente desejam prestar atenção à realidade, eles descobrem em que nem tudo é claro, nem tudo é evidente, principalmente quando se trata de se relacionar com os nossos semelhantes. A coisa fica muito complicada. Mas, ao mesmo tempo, como no quadro do livro, há uma certa sublimidade. Uma sublimidade indefinida, diz o narrador. Ou seja, há uma excelência, há um contato com o divino. Quer dizer, o real não é apenas confusão, não é apenas dúvida. mas há essa centelha que um observador atento pode descobrir. É uma sublimidade incompleta, digamos, mas ela é capaz de prender a atenção do observador desde que ele seja realmente atento. bem, e não é apenas o comportamento do escritor que é semelhante ao comportamento do personagem diante do quadro. humano. Mas o nosso comportamento também é muito semelhante ao dele. Muitas vezes, quando nós prestamos atenção ao real, nós temos uma ideia que nós achamos que é brilhante. e depois, então, de um certo tempo, nós descobrimos como ele que era apenas uma ilusão. Mas essa exatamente é a questão. Assim como ele, a maneira como ele se comporta, nós também somos teimosos. Nós insistimos em analisar o quadro, em analisar a realidade. Algo dentro de nós nos impulsiona constantemente a isso. E algo dentro de nós diz que se a gente conseguisse convergir toda a nossa atenção para um único ponto no quadro, nós conseguíssemos de fato entender o que está naquele ponto, como ele se esforça, nós então conseguiríamos encontrar essa resposta. E encontrando essa resposta, todo o resto seria simples. todo o resto seria assim. Eu estou comentando isso com vocês e me lembrei de uma coisa muito interessante. Minha bisavó, na casa onde ela morava, ela tinha um porão. nesse porão, claro, estava repleto de coisas velhas e sujas, empoeiradas, e a gente, quando era criança, entrava ali para brincar. E uma vez eu descobri ali um caixote com livros. e depois de muitos anos, eu comecei a ter, se tiver algum psicanalista aqui, não vá se aventurar a fazer uma análise. Eu tive um sonho recorrente, que agora eu não tenho há muitos anos, mas era um sonho muito marcante. Eu entrava nesse porão da casa da minha bisavó e abria aquele caixote de livros e tinha a nítida certeza de que havia ali um livro em especial que explicava todos os outros livros. Era muito interessante, porque era um sonho muito simples, mas, ao mesmo tempo, muito complexo. E eu encontrava esse livro, eu sabia que esse livro estava lá, eu tinha certeza, não é que eu ia procurar, não, eu ia, eu entrava no porão para consultar esse livro. E quando eu pegava o livro nas mãos e abria, o sonho acabava e eu acordava. Houve uma época na minha vida em que esse sonho era recorrente. Mas, de maneira, eu acho que isto é um pouco a forma como a gente se relaciona com a realidade. Nós estamos sempre à procura desse núcleo, dessa explicação, que será a explicação definitiva. Mas, essa busca também é a busca do escritor. quando ele escreve uma obra literária, no fundo, o que ele quer é isto. Então, o autor, assim como nós, quer dizer, nós somos, então, chamados a isto, quer dizer, a continuamente contemplarmos a realidade, nos debruçarmos sobre ela, meditarmos exaustivamente, cansativamente sobre as coisas, conversarmos com as outras pessoas, exatamente como o narrador faz, ele procura a opinião dos vizinhos, dos mais velhos, para tentar explicar, entender o que é aquele quadro. Ele chega, inclusive, a abrir uma janelinha, como diz, no fundo da recepção, para tentar iluminar mais. E devagar, então, nós vamos discernindo o que está no centro do quadro. E o que está no centro do quadro, é exatamente o que nós poderíamos chamar de um eixo de compreensão. É uma peça que articula em torno delas as partes de um mecanismo maior. Quer dizer, algo que escondido ali no centro do quadro, quer dizer, ele ilumina o quadro intelectual. Então, assim, para o Herman Melville, esse eixo de compreensão no romance foi a baleia. Ele conseguiu sintetizar todos os problemas, todas as questões, neste eixo, neste eixo de compreensão. Ismael é muito a figura do próprio escritor, como eu disse para vocês. Agora, para cada um de nós, certamente, há um eixo diferente. E ele seria ainda mais diferente se nós escrevessemos sobre ele. Então, avançando um pouco mais nessa analogia que nós estamos fazendo entre o texto e nós, entre o texto e o escritor, quer dizer, o comportamento do Ismael neste início do capítulo, na verdade, ele representa o que é a própria obra literária. Quer dizer, por quê? Porque, no fundo, toda obra literária ela se propõe a ser uma forma de compreensão da realidade. Vejam, a maioria das vezes, quer dizer, a obra, ela se restringe a ser um eixo de compreensão apenas para um problema muito limitado que o escritor se coloca. isso na maioria das vezes, mas quando essa obra ela alcança o patamar de um romance como o Moby Dick e como vários outros, então, ela pode servir como um eixo de compreensão não só para um problema específico, mas para uma parcela significativa da experiência humana. Quer dizer, vejam, claro que o escritor quando escreve ele não tem a consciência clara da abrangência do que ele está escrevendo. O Moby certamente não escreveu o Moby Dick achando que ela poderia servir no futuro para que a gente se reunisse aqui num sábado e fizesse todas essas reflexões a partir apenas de três parágrafos. Claro, ele pode ter almejado que a obra servisse para algo além da mera leitura, do mero entretenimento e pode ter, como de fato fez, trabalhado exaustivamente para que a obra extrapolasse o banal. Mas, evidentemente, ele não tinha plena consciência de tudo, de tudo que aconteceria depois, como nenhum escritor tem, por mais autoconsciente que ele seja. Vocês pegam as cartas do Flaubert, por exemplo, principalmente no período em que ele está escrevendo Madame Bovary e, assim, ele é um homem, é um poço de angústia, de dúvidas e de incertezas constantes, diárias, angústias, inclusive, que se refletem no seu comportamento, no dia a dia, no seu estado de saúde. Ele não tem certeza de nada. Às vezes, ele tem alguma certeza, mas, logo depois, o trabalho de escrever é tão estafante, tão cansativo, tão decepcionante a luta dele com as palavras para encontrar os termos precisos que ele acaba caindo de novo na angústia, na dúvida. Agora, de qualquer forma, consciente ou não de toda a amplitude do que a obra significaria depois que ela estivesse pronta, de fato, é surpreendente que, partindo de uma visão individual, particular, alguém consiga, então, elaborar algo que se torna central para a nossa compreensão e para a compreensão de milhares e milhares de leitores no decorrer do tempo. É surpreendente que, partindo de uma visão tão particular, ele consiga, então, criar algo que se torna um instrumento para ajudar milhares e milhares de outras pessoas em outras sociedades, em outros momentos históricos completamente diferentes daqueles em que ele viveu para compreender a si mesmos e a realidade. Então, é uma coisa também sobre a qual nós não paramos sempre, para pensar, não é? É surpreendente, é uma coisa meio fantasmagórica até, imaginar que nós relemos Homero hoje, não é? Quer dizer, muitos de nós estamos habituados à leitura, como se ela fosse até uma segunda pele nossa. Mas, muitas vezes, a gente não tem essa consciência de tudo que essa obra atravessou e de como é incrível que ela continue nos afetando hoje, depois de tanto tempo passado. e acho que ainda é mais surpreendente o fato de uma obra literária ou um autor conseguir isso, não escrevendo um tratado de filosofia, mas contando mas contando uma história. Isso é mais incrível. O escritor não é alguém que está preocupado em encontrar soluções filosóficas, mas ele apenas conta uma história. E, no entanto, ele elabora essa história que, no fundo, é apenas a tentativa, talvez, de encontrar resposta para um único problema. E ele organiza, transmite o seu conhecimento, a sua experiência de uma forma literária. e, no entanto, ele consegue tornar o seu trabalho uma forma, um instrumento de esclarecimento e de autoesclarecimento. A obra se torna uma forma de elucidação da realidade. no entanto, ela nada mais é do que a forma que o escritor encontrou para organizar e transmitir o que ele acumulou no seu trato com a realidade. A forma que ele encontrou para entender, explicar, ou, pelo menos, conviver com o conflito o que ele tem com as suas circunstâncias. É por isso que, no substrato de toda a obra literária, o que é que existe ali? O que existe sempre é que o autor, a cada linha, ele está, ele procura a resposta para uma questão central. Ele precisa encontrar palavras, as palavras adequadas para comunicar algo que ele, o escritor, acredita ser o único capaz de verdadeiramente comunicar. esta é a grande questão. Na verdade, ele apenas quer responder a isto, ele tem algo para dizer. E ele acredita que ele é o único que pode dizer aquilo daquela maneira. Vejam, se nós pararmos para pensar, nós vamos ver que certas tramas literárias, elas são extremamente banais. Aparentemente, claro, mas assim, o núcleo central é banal. Então, vocês pegam Madame Bovarrinho, quem é Madame Bovarrinho? É a história de um adultério, de uma mulher que vive num mundo de ilusões e destrói a si mesma e destrói a sua família. se a gente simplificasse toda a trama a esse ponto, ela poderia ser a notícia de um jornal. No dia seguinte, há aquele em que ela se matou. E mais nada. o eixo narrativo e o entorno em que o escritor trabalha esse tema, aparentemente banal, ele torna complexo aquilo que é aparentemente simples. e torna complexo primeiro, quer dizer, por uma questão que é essencial, torna complexo porque a vida não é banal. Ainda que a aparência, se nós lêssemos uma notícia de jornal falando sobre uma mulher que se mata e que deixa o marido, a filha e uma dívida imensa, que vai levar a família para a falência, para a bancarrota, nós poderíamos erroneamente considerar isso uma história banal, como nós fazemos com as notícias no dia a dia que nós assistimos na televisão ou que nós lemos no jornal, mas a verdade é que nada é banal. E ele torna complexo, o escritor torna complexo isso que aparentemente é banal, por quê? Porque ele quer transmitir uma visão específica sobre esse tempo, mas quer transmitir essa visão específica não como uma sentença moral, em que ele apenas julga e põe. Não, ele quer realmente mostrar a complexidade que há por trás dessas coisas aparentemente banais. E para fazer isso, ele é obrigado a repetir ou copiar a complexidade da própria vida. Não há outra coisa. Mas, e essa é uma coisa que acontece muito hoje, quando o escritor acredita que a vida é banal, ou quando ele retrata a complexidade da vida de maneira de maneira banal e muitas vezes com uma linguagem banal, então o que ele faz quando ele age assim? Ele apenas cria uma cópia da vida que não é somente falsa. Isso é o menos importante, porque toda literatura é falsa. mas ele cria uma cópia, uma cópia da vida que é repleta de uma falsidade inconvincente e também monótona. Mas as grandes obras literárias, quer dizer, elas querem mais, elas querem expressar uma maneira de ver e entender o mundo. Elas se interrogam de fato sobre as relações humanas, sobre os papéis que nós assumimos na nossa vida e podem inclusive ir mais longe, partindo de uma questão simples, de um problema simples. Elas podem discutir a própria finalidade da existência. vejam, pode parecer óbvio o que eu estou dizendo, mas acreditem, já não é tão óbvio, infelizmente. Se vocês pegarem, por exemplo, grande parte da literatura contemporânea brasileira, vocês vão ver que ela abandonou esse anseio de ser um eixo de compreensão autêntico, que não só reproduza um determinado micropósito, mas questione, interroga e esteja disposta a realmente mostrar a complexidade desse micropósito. é evidente, é evidente que nenhuma obra pode dar conta de tudo. Se ela é um microcosmo, se ela é essa reflexão do escritor, se ela deseja descobrir um eixo de compreensão da realidade, então, ela necessariamente, ela está presa a um jogo, a uma dialética, dizendo melhor. Ao mesmo tempo, então, a obra amplia o problema do qual ela quer tratar e também limita. Limita por quê? Limita porque o autor não pode falar de uma só vez sobre toda a lista de problemas com angustia. Também não pode falar sobre todas as situações possíveis em que determinado problema ocorre ou poderia ocorrer. E ele também não consegue falar sobre todas as reações possíveis que as pessoas podem ter em relação a esse problema. Ou seja, por mais universal que a obra seja, ela sempre tem limites. Mas, como eu disse a vocês, ao mesmo tempo que ela limita, ela também amplia. Por quê? Porque ao tratar dessa fatia de problema ou de alguns aspectos de um determinado problema, de uma determinada questão, ela cria uma teoria sobre esse aspecto da realidade, sobre essa faceta da realidade. Vejam, eu não estou dizendo que o autor senta na sua mesa de trabalho e diz, bom, eu estou preocupado sobre a questão do bem e do mal. Então, como eu vou resolver isso? Não, eu vou criar, então, uma baleia que vai ser um símbolo e eu vou criar um capitão de um navio que vai perseguir essa baleia e aí, então, não é, não é, não se trata disso. na verdade, ele parte de alguns fatos imaginados ou não e contam a história, mas, quando essa história é realmente bem contada, então, ela é mais que uma simples história, quer dizer, ela se torna, de fato, uma estrutura reflexiva, uma estrutura que reflete esse diálogo que o escritor trava, mantém, com a sua imaginação, com a realidade humanidade, e com as palavras. Esses três elementos, a imaginação, o real e o código linguístico, são os materiais com os quais o editor luta. e luta por quê? Porque são materiais indossos, eles são rebeldes, eles não se submetem nunca, nem a língua, nem a imaginação, nem a realidade. nós podemos ter a ilusão de que nós temos controle sobre um desses elementos, ou sobre os três, mas nós não temos. Acho até que o mais desobediente de todos é o código linguístico. Mas, alguns escritores saem vitoriosos dessa luta. Com todos os problemas que eles podem enfrentar, e com toda a insatisfação que muitas vezes eles carregam a vida inteira, eles conseguem construir, então, uma obra que é que se torna um clássico, como a gente diz, para usar um lugar comum. Agora, a obra que vai conseguir de fato se manter, ela será aquela que vai descobrir a linguagem adequada para dar significado a esse diálogo que o escritor mantém, a essa luta, melhor dizendo, que o escritor mantém com a realidade, com a sua imaginação e com as palavras. e o escritor que realmente acredita que as suas palavras, a construção que ele herde paulatinamente com as palavras, só essa construção pode de fato fazer com que os outros homens, os seus leitores, compreendam aquilo que ele quer dizer. Esse é o escritor que cria algo não digo eterno, mas duradouro. Então, vejam, a obra é sempre necessariamente limitada, por todos os motivos que eu já disse, mas ela rompe esses limites quando ela consegue de fato se transformar numa espécie de teoria sobre o problema do qual ela trata. Teoria em que sentido? No sentido de algo que almeja um pensamento que pretende ser uma totalidade, um pensamento que pretende ser algo integral, completo. então vejam, dentro desse estreito pedaço de realidade do qual a obra trata, dentro dessa estreita fatia de um determinado problema que a obra enfoca, ainda que trabalhando com algo tão estreito, ela precisa ser uma história integral, ou pelo menos precisa almejar ser uma totalidade. Não sei se alguém aqui está fazendo o curso sobre pontos comigo, um curso de internet que eu estou dando as quartas-feiras, e há duas semanas nós vimos um conto do Hemingway, As Neves do Pirimanjaro. Então, assim, o que é o conto? Dizendo de maneira simples, são as últimas horas de vida de um escritor que foi fazer um safari na África e fez uma besteira, se machucou, não cuidou do machucado e a ferida gangrenou. E ele está morrendo, no meio da África, o avião não chega para buscar ele e ele está morrendo. É um corte muito preciso de tempo e espaço esse ponto. não é? Mas, a forma como ele narra, ele dá vida a uma totalidade. Por quê? Porque há todo um jogo de lembranças, há um jogo de tempo que o Hemingway constrói entre o passado desse escritor que está vivendo ali, experimentando as suas últimas horas de vida em que ele recorda, então, fatos da vida dele e histórias que ele poderia ter escrito, coisas que ele gostaria de ter escrito e que, no entanto, agora ele sabe que ele não escreverá jamais. e, ao mesmo tempo, há toda uma reflexão sobre as opções de vida dele, opções, muitas delas, inclusive, questionáveis do ponto de vista moral, do ponto de vista ético. Ele está ali no safário com a mulher dele, com a esposa, e é uma pessoa de quem ele não gosta, mas com quem ele vive por causa do dinheiro, porque ela é rica, então, enfim, há todo um jogo muito complexo, de maneira que, quando você termina o conto, você não tem apenas a história de um escritor que morreu por causa de um acidente num safário, mas você tem uma reflexão sobre a própria condição humana, sobre questões cruciais do homem. Ou seja, é uma história integral, é uma história completa, é uma história plena, uma história inteira, é uma teoria sobre o homem, é um eixo de conhecimento. Agora, nós estamos, desde o início, falando de diálogo com a realidade, de diálogo com a vida, mas nós não podemos esquecer o seguinte, quer dizer, a obra, ela também pode ir contra a realidade, ela não precisa ser só favorável à realidade. de diálogo o Milan Kundera tem uma reflexão ótima sobre isso, num dos ensaios dele, ele analisa, não só a literatura, mas a arte em geral, como uma vingança do homem, sobre a impessoalidade da história. Uma vingança do homem sobre a impessoalidade da história humana. Eu vou ter que repetir tudo. então, isso é muito interessante, quer dizer, a obra, ela se alimenta do real, quer dizer, é esse diálogo com a realidade, esse embate com a realidade, com as palavras, com a imaginação do autor, mas ela também é um gesto de vingança, por quê? com a obra, o escritor recusa a impessoalidade do seu drama ou do drama que ele está contando. Por exemplo, me imagine, vocês fazem ideia de quantas madames bovarris morrem todos os dias na face da terra? quantos dramas semelhantes ao dessa mulher e dramas iguais ao de outras infinitas histórias que nós já lemos e ninguém fica sabendo ou se fica sabendo é uma história que é esquecida. então a obra também é esta vingança contra é uma vingança no sentido de que ela recusa o anonimato do drama humano recusa o anonimato do problema sobre o qual o escritor reflete e pode recusar o próprio momento histórico em que ele vive. Basta a gente pensar em todas as obras que nasceram como uma resposta contra determinados determinadas formas de governo contra determinadas ideologias contra ditaduras então voltando aqui para o texto do Mó Benito quer dizer sejamos nós leitores ou escritores ou as duas coisas muitas vezes nós nos sentimos como esse narrador que entra nesse vestíbulo meio que tem um clima opressivo sombrio com essa pintura absolutamente estranha na parede ele diz até ele se sente como se estivesse numa velha embarcação condenada muitas vezes nós nos sentimos assim mas quando nós olhamos para esse quadro tão estranho para essa incógnita para essa interrogação que é esse quadro da parede o grande exercício é não se recusar a fazer a análise é não se recusar a enfrentar a confusão do quadro esse é o grande exercício para o qual nós somos convidados todos os dias o grande exercício que nós temos que nos impor como leitores como escritores como pessoas quer dizer descobrir no meio da confusão este eixo de conhecimento descobrir o que está no centro do quadro e se nós formos escritores então deixar isso essa descoberta para as futuras gerações de maneira que elas então quando lerem possam fazer como nós fizemos hoje usar isto não apenas como um texto não apenas como uma forma de entretenimento mas como uma teoria do conhecimento um texto que não nasceu com essa pretensão que é apenas uma boa história mas que exatamente por isso pode nos servir como um instrumento para encontrar a solução é isso que eu queria contar para vocês muito obrigado esse assunto desculpe por favor José pessoal me parece que através das suas colocações que essas reflexões mais profundas ou reflexões sobre a vida seja as questões da entre a sensação da na verdade na verdade se põe atrás dela uma reflexão um pouco maior eu diria assim essa grande complexidade que é a vida parece que isso também é marca de um tempo e essa marca de um tempo reflete também em determinados momentos que é desse sentido da vida que está refletido também no escritor e muitas vezes no próprio leitor que não consegue perceber eu queria colocar para o senhor o seguinte o tempo atual me parece que esse tempo ocorre a reflexão de muitas sensibilidades e talvez a gente tenha muitos autores que tragam essa reflexão de uma parte de três parágrafos de uma obra a gente consegue fazer um só isso aí fazer um realmente tirar uma teoria de conhecimento sobre a vida o que o senhor pensa assim sobre esse tempo que nós vivemos realmente esse sentimento que eu tenho de uma superficialidade e a gente não consegue aprofundar efetivamente de uma de uma página de uma obra sobre um tratado eu acho que assim há muitas coisas acontecendo pode ser que exista em algum lugar do Brasil alguém neste exato momento escrevendo algo assim com essa preocupação mas eu não conheço o que não significa não exista porque eu também não dou conta de ler 10% do que se produz hoje em termos de literatura mas daquilo que eu vejo daquilo que eu encontro a maior parte com assim pouquíssimas exceções ela está contaminada por uma visão superficial das coisas há muito nilismo muito nilismo há uma preponderância de um discurso de um discurso que hoje em dia está muito na moda um termo chamado autoficção mas que na verdade é só uma nomenclatura nova para um discurso que só fala do eu então você lê 90% do que é publicado em literatura brasileira é escrito na primeira pessoa você abre a primeira página e diz eu e o problema não é o discurso na primeira pessoa você pode fazer um livro com discurso na primeira pessoa mas que seja uma visão ampla da realidade a que dê conta da complexidade do real mas o que a gente encontra hoje não quer dizer é o eu falando do eu e das suas próprias neuroses e o cara fica lá se chicoteando em praça pública quer dizer a diferença entre as confissões que eu gostei sim não não claro não não é a questão é essa quer dizer é uma coisa sem amplidão sem profundidade depois temos esse problema quer dizer é um discurso em grande parte nilista quer dizer ninguém é bom nada é bom tudo está errado tudo é uma mentira tudo é um desastre tudo é um entendeu só que assim a realidade não é esta quer dizer você sai na rua e você tropeça em gente boa quer dizer o mal é uma exceção o mal não é a regra mas aí que está quer dizer essa literatura nilista ela faz isto quer dizer ela rompe com a verdade para criar esta esta visão absolutamente pessimista da realidade isso vira como que uma espécie de um vício é como quando você se droga quer dizer no começo do processo você até tem uma desculpa você quer fugir de um problema você está com você tem sei lá uma neurose um drama familiar enfim mas depois quando você está na quinquagésima carreira de cocaína já não sabe como é que é não é o problema mas o problema é é é entendeu então o discurso literário nosso está nessa coisa quer dizer e tem outro outro problema quer dizer a universidade incentivou muito as experiências linguísticas quer dizer a valorização extrema da 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 vanguarda do discurso de vanguarda quer dizer aquelas acrobacias com a linguagem como se a obra literária boa fosse necessariamente sempre isto para ser boa a obra precisa ter precisa ter metalinguagem precisa conversar consigo mesmo precisa romper com as regras da gramática veja eu não tenho nada contra isso você pega um narrador genial norte-americano contemporâneo que é o formato na carta você começa a ler e assim ele ele repete por exemplo o e e e e e vários parágrafos mas ele constrói uma coisa admirável a questão não é esta porque a questão é estabelecer estas coisas quer dizer o discurso pessimista a a a a experiência formalista e e e a e a essa essa coisa do discurso do eu tornar isso transformar isso em dogma é exatamente então o que acontece é isto quer dizer então por exemplo um texto como esse do 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 Melvin hoje nos dias de hoje é uma coisa impossível de acontecer e no entanto não há problema nenhum compreende mas é claro hoje ninguém vai escrever como é que o Dacrã escreveu porque ele também é uma exceção tem trechos maravilhosos e trechos que são do pobre do saco o cara foi um gênio mas não é por isso que nós temos que ficar de joelhos para o cara dizer que tudo que ele fez foi bom essa obsessão pela forma mas a questão é esta só terminando a questão é esta então estas três coisas no fundo são o que? são maneiras superficiais de ver a realidade são maneiras são generalizações são formas unilaterais de você entender a literatura e entender a realidade sua obsessão pela forma sem conteúdo só com conteúdo repetidamente ilícita ela não acontece porque esse pessoal que está escrevendo eles são homens do seu tempo o escritor pode ter essa visão altiva do Melber ele tem que estar desde fora ou desde cima os indivíduos com essa capacidade de ver a sociedade brasileira desde fora ou desde cima sem comungar com os valores do contemporâneo o pessoal se escreve de forma ilícita porque estão todos ilícitas e só vem muitos mas essa é a questão quer dizer nós precisamos de autores que queiram se vingar da história entendeu vejam o sentido que o Kundera diz é uma vingança positiva não é a vingança do terrorista que quer pôr uma bomba quer destruir só né é quer construir claro a questão não é esta quer dizer mas o que nós precisamos é isso quer dizer alguém que chegue e diga não espera um pouquinho a questão não é só isso de fato a realidade tem problemas nós temos que discutir uma série de coisas mas não podemos criar uma literatura que seja unilateral que seja uma generalização então prazer te rever vai com Deus daqui a três semanas eu vou lá ótimo maravilhoso cuidado 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 obrigado bom prazer até mais essa é a grande questão então assim nós precisamos de uma literatura que vá na contramão só um outro olhar um outro olhar claro claro quer dizer alguém que não queira olhar de maneira superficial para a realidade mas queira ver a realidade como ela é e ela é complexa mas o pessoal que escreve essa literatura anilista contemporânea acha que isso é fazer com literatura profunda sim mas é uma visão superficial é engraçado eles acham que é profunda é pode uma coisa que eu acho fundamental que eu trabalho falando muito do ensinamento que a professora Olavo passa é de como a história narrativa ela claro que ela tem uma repercussão material nos livros e nos autores mas ela tem uma importância fundamental me parece antropologicamente para o homem muitas vezes o professor Olavo até falando ainda de autores medievais e de toda uma tradição que a gente acabou perdendo fala da importância da narrativa como um princípio de qualquer caminhada filosófica até intelectual do homem e acho que conversando com isso que o professor estava falando eu queria te perguntar até que ponto até que ponto é a perda dessa qualidade literária justamente reflete a perda da maturidade do homem quer dizer não é mais aquele homem que tem está realmente encravado na realidade não tem mais uma história realmente para contar que é um homem que se tornou fragmentário quer dizer já não não faz parte da história nesse sentido e o homem que é fragmentário é o homem que vai se ater a coisas fragmentárias como diz o próprio professor Olavo o homem de mentira jamais vai conhecer a verdade e ele sempre ressalta que o início de qualquer atividade intelectual é justamente contar a sua própria história eu queria saber se o senhor endossa isso até que medida o senhor considera que contar a sua própria história antes de qualquer tentativa de escrever um livro um ponto, um romance até que ponto isso é fundamental para um homem mas sabe qual é a questão? é que assim no fundo o escritor está sempre contando a sua história essa é a questão só que ele não diz eu, eu, eu ele cria personagens personagens que são muitas vezes cada um é uma faceta do seu eu e discute e cria esse universo para entender os seus problemas a si mesmo a realidade quer dizer, na verdade no fundo todo bom autor ele está contando a sua própria história o Flaubert disse isso dizem, perguntam para ele mas quem é Madame Bovary no processo que movem contra ele por causa do livro ele diz Madame Bovary e aí você tem a impressão quando você lê isso que é uma frase de efeito num tribunal para causar você leu mas aí você vai ler as cartas e assim e não é isso não é só uma frase de efeito quando ele diz isso Madame Bovary sou eu ali está presente todas as contradições que ele próprio experimentava você pega as cartas dele ele é um homem que às vezes diz não há outra forma de viver a não ser rompendo com os meus semelhantes não há outra maneira de viver eu tenho que desprezar todo mundo a humanidade não vale nada aí chega uma outra carta e ele diz assim eu só consegui escrever esse livro porque eu me aproximei das pobres mulheres que sofrem e que são que são esquecidas como um musgo num muro do quintal pobres, tristes mulheres que eu conheci de perto então, na verdade é o outro lado da personalidade dele quem é alguém que é capaz de amar a humanidade de amar os seus semelhantes que se preocupa então, na verdade ele conta a sua própria história só que ele não usa o eu ele cria uma personagem então, ainda que ele não tenha escrito uma narrativa para falar de si mesmo ele construir a sua a sua autobiografia para então poder escrever outras coisas então, na verdade no substrato de tudo que ele escreveu ele faz isso quer dizer o que eu quero dizer com isso é que você não precisa necessariamente cumprir essas etapas se eu não fizer um exercício autobiográfico por escrito eu não vou poder passar para a fase 5 compreende? não é uma etapa que você obrigatoriamente tem de cumprir de maneira formal na verdade todo escritor cumpre essa etapa a cada livro que ele produz e digo mais ele só produz porque ele tem consciência de quem ele é e da relação dele com a realidade senão ele não se obedece claro, muitas vezes é uma consciência cheia de de dúvidas de angostas mas é uma a obra é sempre um 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 sinal dessa luta pelo menos eu não sei pelo tudo que o senhor está colocando se não não há uma uma tendência da perda de importância da literatura como meio de discussão de ideias né o último autorização no sentido central falando o Brasil nem se fala mas parece que não se vê mais obras grandes painéis do tipo Thomas Mann né escreveu A Montanha Mágica que pegava uma época inteira como obra complexa que a gente não consegue ver que ela ah é tal e tal coisa assim uma obra enorme ou os grandes escritores buscos acho que no Brasil ninguém escreve assim não escreve mais eu acho que até em termos mundiais esse tipo de autor que escreve grandes obras ele está desaparecendo está perdendo a importância mas eu acho assim eu acho que aqui no Brasil de fato nós temos uma de algum tempo para cá essa tendência não me consta que exista alguém hoje disposto a escrever por exemplo algo como o tempo e o vento infelizmente mas eu acho que tem a ver com a com características muito particulares que o país tem porque por exemplo nos Estados Unidos você tem por exemplo dois grandes prosadores que é o Philip Roth e o Cormac MacCartre a trilogia americana do Philip Roth por exemplo é uma tentativa de dar conta da América não contemporânea de hoje mas contemporânea do século XX e o Cormac MacCartre tem também essa chamada trilogia da fronteira que é uma é um exercício dele de retorno para a narrativa épica de recuperação das grandes histórias de faroeste mas colocadas no tempo contemporâneo nos dias de hoje é uma tentativa de recuperação da importância do heroísmo então ainda há esta preocupação ainda existem grandes narradores mas o Brasil infelizmente uma série de questões de ordem culturais políticas de fato é muito difícil sempre foi sempre foi com raras exceções veja nós não temos por exemplo qual é o grande romance do período getulista nós não temos qual é o grande romance por exemplo que retrata a ditadura getulista nós já temos distanciamento histórico suficiente para produzir uma obra a gente consegue produzir uma biografia em três volumes saiu o terceiro agora mas o grande romance nós não temos você pega o período por exemplo da República Velha que é um período extremamente conturbado o período da revolução federalista durante a ditadura do Floriano Peixoto que é um período terrível tudo o que aconteceu no início da República daria para você escrever aí grandes romances mas por que não se escreve primeiro porque o jovem não é informado sobre isso qual é o jovem que tendo saído do ensino secundário quer dizer estamos secundários antigo colegial é o ensino médio há dez anos não precisa ser hoje há dez anos qual é a fase que consegue escrever cinco páginas sobre o governo Floriano Peixoto ele nem sabe quem foi Floriano Peixoto não e a culpa não é dele percebe então a gente não estuda essas questões todas nada disso nada disso e não é de hoje compreendeu eu quando fiz o colégio também ninguém me ensinou não estou dizendo que é um problema atual não é nós sempre estudamos muito mal a história brasileira a gente não faz uma reflexão histórica não não faz não faz e não não é nem questão de refletir mas é questão de conhecer quer dizer a gente estuda a revolução federalista por exemplo em meia aula se é que estuda e foi uma coisa terrível as pessoas eram degoladas as centenas não vai ter público não mas é que está por exemplo você pega esse rapaz que escreveu o não não ele escreveu sobre a vida da família real depois você tem público para uma literatura mais superficial que não é um ensaio histórico profundo e tudo mais então se você tem público para isso você teria público para grandes romances para histórias bem contadas mas como é que você quer que as pessoas escrevam sobre coisas que elas não conhecem quer dizer é impossível quer dizer precisou o Vargas Llosa escrever sobre a guerra de Canudos o Vargas Llosa se interessou e fez um romance sobre a guerra de Canudos nós não temos nós temos só os setões que é fantásticos e tudo mais você percebe quer dizer ninguém escreveu um romance sobre o que aconteceu ali é um sintoma de algum problema que nós enfrentamos e eu acho que o centro desse problema é esse mesmo é falta de conhecimento falta de informação tem uns tempos de estudo o único livro sobre a história de um livro no Brasil escrito por um inglês é o Hello Will é um livro fantástico é o único que existe sim pois é quero só ter um gole eu queria saber assim da sua opinião o senhor falou do ministro da universidade a universidade ela incentiva essas questões formalistas e tal sim e eu como sou formado em letras não me lembro que meus parabéns não desculpa eu não estou sendo irônico que eu estudei letras também só só não tive paciência para terminar o curso sim eu me lembro que o professor dizia assim no senhor falava que o importante não era as grandes histórias da literatura universal mas sim as narrativas particulares do sujeito urbano etc mas esse é o discurso sim sim bastante esse é basicamente o que se estuda e o interessante é que a gente lê muita teoria e não lê os livros sim claro também é outra característica mas esse ano eu vi um livro um rapaz que estudou com o Arthur Merada o nome dele é David Deming ele fez os cursos sanguínticos na colúmbia quando se viu os great books e tal o livro dele é de 65 agora tem uma nova edição uma nova edição da década de novembro e ele fala que lá nos Estados Unidos a partir do morte do Merada começou a se a função do John Dewey e tal o cara que subiu muito toda essa corrente multiculturalista feminista Peter Tick e tal as pessoas estão voltando para o morte do Merada nos Estados Unidos porque eles notaram que isso começou foi um incentivador da invasão cultural nos Estados Unidos do pretaxamento e isso começa nas universidades lá nos Estados Unidos pergunta assim até que ponto isso auxilia para nós quando a gente vê novos leitos que são lançados todos seguem essa agenda que ela só pode ter em um lugar que é da universidade até que ponto a leitura dos clássicos essa reformada poderia ser útil talvez seja a única saída para a gente sair e também qual é a real influência que a universidade tem é muito grande a influência não só sobre os novos autores mas sobre as editoras por quê? porque os leitores críticos que avaliam os originais eles veem 99,9% da universidade então o que acontece? isso também condiciona o que se publica então você você vive em uma espécie de um círculo vicioso entendeu? você você ensina uma coisa na universidade e depois você faz esta coisa que você ensina acontecer no mercado editorial e aí então o mercado editorial reforça aquilo que é ensinado na universidade como é que se rompe isso? se rompe com paciência muita paciência e com coisas como esta que nós estamos fazendo aqui hoje por quê? porque isso é uma coisa que está disseminada na cultura disseminada enraizada eu tenho um colega em São Paulo que é um escritor famoso hoje não vou dizer o nome dele por razões óbvias mas ele todo o workshop que ele dá toda a oficina de escrita criativa que ele dá a primeira coisa que ele diz é o seguinte esqueçam tudo que foi publicado até hoje vocês tem que escrever como se vocês fossem os primeiros escritores na face da terra então assim isto isto não é apenas um erro isto é uma desonestidade primeiro que é impossível você pode nunca ter lido Shakespeare na sua vida mas quando você põe a ponta da caneta na folha em branco escreve a primeira letra não tem como escapar a sombra do Shakespeare está atrás de você e essa não é uma ideia minha ele diz os escritores todos escrevem junto com quem escreve não há como romper a tradição é impossível por quê? porque os clássicos eles não são mais um bem que pertence se há uma minoria não eles estão disseminados a indústria cultural disseminou tudo isso hoje muito mais do que no tempo do do então não há como escrever apartado de uma tradição e segundo porque assim você está sendo você está sendo você está sendo você está destruindo a vida a vida desses jovens por quê? porque se eles tem que começar do zero como se eles fossem o primeiro escritor na face da terra eles não vão escrever imagina se eu chegasse para você e dissesse olha você quer escrever então faz assim você é o primeiro escritor na face da terra você se joga pela janela eu não posso eu não vou dar conta não é verdade? mas percebe este é o discurso do seminário e se isso é dito num mero workshop de final de semana ou num curso de escrita criativa que dura 12, 14 aulas imagina o que é dito na universidade compreende? então romper com isto é extremamente complexo mas não é impossível o senhor poderia deixar uma lista assim dos cinco clássicos contemporâneos dos últimos 20 e 30 anos clássicos contemporâneos? não brasileiros não 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 olha se vocês lerem esses dois norte-americanos e o Parmacardi só o Parmacardi já é uma 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 aventura uma aventura professora são duas perguntas a primeira é sobre o livro do mestre Margarida acho que do vulgatório o que o senhor acha dele e a segunda é sobre e a segunda é sobre eu tenho mas não li eu não eu não consigo terminar e a segunda é sobre esse escritor atual americano o Jonathan Franzen o que o senhor acha dele também não infelizmente não tenho os dois romances do Franzen mas também não infelizmente vou ficar devendo não dá tempo eu não eu não consigo nem ler o que eu gosto compreende você entende não é sério é é uma angústia constante eu não tenho tempo para ler o que eu gostaria de ler então é um problema quer dizer se eu não tivesse que trabalhar se eu vivesse juros renda aí eu poderia mas o problema é que assim se eu não sentar na frente do computador e não ficar ali sete oito horas por dia ninguém paga as contas claro não consigo ver depois você depois você o senhor o senhor já que o senhor está aqui 29 na régua é sua opinião pessoal se eu fosse sei lá eu digo numa ilha deserta pra ser um lugar seguro mas lá numa USP numa USP sabe que é perigoso parece que aproveitar o tempo pra sobreviver mas assim três livros eu sei o senhor gostaria dos seus livros pra sobreviver nesses lugares sinósofos manual de guerrilha mas o do Marighella Marighella não o manual de guerrilha daquele general do Vietnã como é que é Rochim Rochim olha três autores então vamos vamos eu levaria por exemplo um autor japonês que eu gosto muito que é o Yasunari Kawabato tem um romance dele chamado País das Neves você tem? e agora há uns dez anos mais ou menos ou menos saiu uma tradução feita diretamente do japonês aqui no Brasil que é a tradução antiga que nós tínhamos é uma tradução feita do italiano feita pela Marina Colassanti e agora a tradução nós temos várias coisas dele agora traduzidas diretamente do japonês é um autor que é um autor muito interessante que às vezes um pouco pessimista mas ele tem coisas muito bonitas e eu acho que é importante por quê? porque é uma estética completamente diferente da estética ocidental então isso faz o nosso olhar prestar atenção em outras coisas que uma civilização como a japonesa observa mas nós não inclusive ele tem uma correspondência dele com o Yukio e o Shima também muito interessante bom, eu teria que levar necessariamente um curso e aí eu levaria ou o Dostoiévski ou o Tostor e quem mais? Qual brasileiro foi levante? Qual brasileiro? acho que nenhum não, se tivesse lugar numa equipe de reserva eu levaria o Manuel Bandeira eu acho que é o poeta mais completo que a gente tem por quê? porque é um poeta consciente das possibilidades da poesia um poeta que reflete sobre a poesia a poesia para ele não é só escrever qualquer coisa não levaria o Machado? não, não levaria o Machado nem o Gustavo Corção? não, também não não o Machado me irrita um pouco não, sério eu acho ele muito pessimista ele é muito chato ele tem um cacuete o Machado que é uma coisa que me enche a paciência dois aliás ele está sempre brincando com ele mesmo e com as coisas que ele escreve é uma coisa que ele herdou do Lawrence Stern que ele leu muito e ele tem um outro cacuete que é assim é porque você é leitor você sabe é, cara o leitor essa coisa assim me parece um pouco meu Deus os machadianos vão me crucificar parece um pouco revista Capricho sabe o que é? ah, cara leitor olha como é isso me irrita um pouco o Machado estou sendo sincero você falou que eu podia falar o que eu penso estou falando e então para fechar eu acho que eu levaria o Shakespeare por quê? porque ali está somos nós ali está tudo os valores ocidentais a ética também tudo que pode existir de negativo você pega uma coisa como o Macbeth por exemplo tem tudo ali o medo a paixão sede de poder a corrupção mas também tem os valores nas virtudes isso é uma coisa que me agrada uma literatura que de fato permita que esse embate que é o embate da vida aconteça não como mera cópia não é isso mas uma invenção que que contemple todas as faces do real mas eu estava falando do Bandeira o Bandeira ele tem esta coisa ele tem uma uma consciência muito grande do que é o fazer poético ele conhece as formas ele conhece a sintaxe ele é um estudioso da língua da literatura ele não é um poeta que só faz poesia mas ele é um teórico da literatura e isso é fantástico alguém que tem consciência de tudo isso e além de tudo traduziu ele também tem crônicas lindas você pega por exemplo o ensaio autobiográfico dele itinerário de passar é um ensaio uma coisa maravilhosa você tem ali uma história de como a poesia nasce na vida de alguém e ao mesmo tempo ele tinha esta capacidade de brincar ele tinha uma autoironia muito grande isso e isso também é muito interessante ele era alguém que não se levava a sério se levava mas não era aquela coisa ele não era pedante ele tinha essa capacidade de até escrever poemas de humor também era muito sincero essas coisas são coisas que a gente perdeu quem é que chega em uma crônica hoje nos dias de hoje num grande jornal e diz assim é porque esse pessoal da USP anda muito cacete já enchei o saco ninguém faz isso ele fazia ele falava esses modernistas estão caceteando todo mundo escreve do mesmo jeito todo quadro é do mesmo jeito é tudo deformado todo mundo escreve do mesmo jeito vamos voltar um pouco para a sintaxe portuguesa ele fala numa crônica então essa essa liberdade é algo também que nós perdemos está sempre agradando alguma panelinha eu queria voltar um pouco mais para a questão comercial mas entrando no senso comum me parece que essa experimentação que se fez com a literatura que se faz ainda ela acaba criando um vácuo no leitor médico que gostaria de talvez mesmo que inconscientemente ter alguma coisa tudo de bom tudo de bom e não tem não encontra e aí encontra espaço uns 50 pontos de cinza coisas semelhantes que acabam se tornando esses super sucessos mais ou menos no estilo cometa vem de um monte depois passa e ninguém mais se lembra daqui mas acaba mas acaba indo parar na casa de talvez milhares de brasileiros em busca de alguma coisa se tivessem alguma coisa com um pouco mais de substância consumiriam o que o senhor acha disso? eu acho que você está certíssimo eu acho que a literatura contemporânea brasileira ela joga o leitor no colo da subliteratura a literatura contemporânea brasileira é um convite para o leitor consumir subliteratura ou autoajuda a literatura brasileira pega o leitor brasileiro e põe no colo do Paulo Coelho e dá o leitor brasileiro de presente para o Paulo Coelho e faz isso mesmo faz isso mesmo então assim o sujeito que entra hoje numa livraria e quer apenas ler uma boa história o que é um absoluto direito dele enquanto leitor se ele quiser ler um autor nacional ele vai ler Paulo Coelho ou então algum romance desculpem eu não tenho nada contra a doutrina mas vai cair um romance cardecista sabe essa coisa de violetas na janela estou sendo bem politicamente incorreto mas é é o que eu sou então pega e joga o leitor no colo dessa literatura por quê? porque é evidente que o leitor busca em primeiro lugar o que? entretenimento mas é sabe ninguém lê um livro para ter uma experiência estética isso não existe isso existe na cabeça dos professores do departamento de letras mas não é a realidade e as pessoas chegam ao público mas esses dias eu toquei uma livraria com um livro que o título era algo parecido comigo para destruir e aí em cada página tinha uma instrução de alguma coisa que você deveria fazer uma delas era sapatinha em cima do livro é uma inutilidade quem é que vai gastar dinheiro com isso? além do autor e de meia dúzia de seguidores então o que acontece também é isso esta literatura que vive de experimentalismo ela cria uma linguagem hermética que só quem entende são meia dúzia de iniciados aqueles caras que tomam cerveja com o autor todo dia em volta da barzinha da mesinha de bar eu estou sendo delicado só eles entendem o que o cara escreve e claro ali em volta da mesa de bar o cara é tratado como um gênero só que assim ninguém lê mas isso acontece não é só em literatura se você entrar numa livraria hoje para comprar um livro que a gente chama em termos editoriais de divulgação cultural sobre por exemplo sei lá eu um tema aí qualquer revolução cibernética você encontra algo escrito por um brasileiro se você quiser entrar numa livraria e comprar um livro de divulgação cultural quer dizer essa coisa que não é nem a academia e também não é aquela coisa rasteira sobre sei lá eu o descobrimento do Brasil você encontra não encontra então o que aconteceu quer dizer ou nós temos a a subliteratura ou nós temos aquela coisa super especializada mas assim o resto os 90% dos leitores estão abandonados então assim está começando começando sabe muito ainda no princípio uma tentativa de mudar um pouco isso mas ainda é muito 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 se os nossos escritores se eles pudessem eles realizariam o sonho do Flauberto tem uma carta do Flauberto que diz assim meu sonho é escrever um livro sobre nada um livro que pairasse sozinho independente da realidade independente do viver é um sonho fantástico mas é só um sonho impossível mas os nossos autores buscam isso quer dizer uma coisa um livro sobre nada acho que foi você não você depois como o senhor enquadraria esse fenômeno que existe hoje em dia de autores como por exemplo o George Martin que fazem livros enormes e um monte de gente compra tem uns autores também que eu percebo que fazem isso com respeito é quase como um fetiche leitura por leitura ler livros grandes apenas por ler livros grandes eu só queria pegar carona muito o Matheus cumprimentar por um lado que é o essa mania de fazer tudo em trilogia ou quintologia também sobre isso não tem mais boas histórias esse George Martin por exemplo todos os livros dele são desse cara mas o cara não vive só escreve o que você queria se ele estivesse surfando ele é escritor escreve mesmo tiveram até que inventar um software específico para ele porque assim ele começou a o personagem que tinha o olho azul num volume ele chegava com o olho castanho então ele tinha que criar um software que ele quando está escrevendo quando ele põe o nome do cara no papel já aparece um pop-up com as características básicas que ele estava então eu acho assim eu nunca li mas minha mulher leu todos então eu sei do que eu escuto ela falar enquanto ela está lendo e ela também adora o romance policial por exemplo do meu esposo eu acho que cumpre uma função eu não sou contra eu acho que a gente precisa sem entrar em questões específicas se é bom se não é se se é belo e moral ou não é belo e moral a questão não é esta mas a questão cumpre uma função que é qual? que é a do leitor médio que quer ler ele não quer assistir a novela ele não quer ver a série de televisão claro ele entendeu? ele está lendo por exemplo meu sobrinho agora está com com 20 anos com 19 anos mas ele leu Harry Potter inteirinho tem problemas nós podemos discutir sobre o conteúdo podemos fazer um monte de discussões eu acho melhor ele ter lido isso do que não ter lido nada compreendo? sem entrar no mérito vendo sobre o aspecto de ter leitores então este tipo de literatura ele cumpre uma função eu por exemplo quando tinha 14 anos eu via tudo que caia na minha mão eu vivia hoje já hoje já é praticamente uma cidade dormitória de São Paulo que é Jundiaí mas quando eu era criança era uma cidade do interior e eu tinha acesso lá a uma biblioteca que existe até hoje que é o gabinete de leitura Rui Barbosa você paga uma mensalidadezinha você conhece não conhece? não esteve lá? não? e você tem acesso então a duas bibliotecas uma circulante e uma de pesquisa e a bibliotecária ela deixava eu entrar no acervo você imagina para um rapaz que gostava de ler eu li tudo o que devia e o que não devia foi mal por exemplo eu li a água da crítica inteirinha é uma literatura menor? é uma literatura menor mas eu acho que foi melhor do que por exemplo ter ficado assim em novela com a minha mãe entendeu? pode catapultar um leitor um leitor um pouco maior e é o que acontece mas é o que acontece um dia eu estava mexendo na biblioteca e encontrei Mopassan e eu falei não sei a ler então uma coisa leva a outra a gente não pode estabelecer processos rígidos o mundo da leitura é vasto amplo e as pessoas podem descobrir coisas melhores e é o que fatalmente acontece se você tem a chance de ler desde pequeno você começa começa com coisas mais óbvias e vai gradativamente se aprimorando amadurecendo então assim eu acho que é importante esses autores eles têm um papel eles têm um papel é uma pena e aqui agora veja há níveis então por exemplo é por isso que eu disse sem entrar no mérito específico porque por exemplo você tem autores contemporâneos hoje aqui no Brasil que fazem relativos sucessos mas assim não tem a complexidade desse R. R. Martin são histórias mais tem um cara aí que escreve sobre o vampiro que nem sei o nome dele que é um cara que faz um sucesso tremendo mas assim não tem nem comparação é? não, não, não o vampiro de Curitiba é o da auto-televisão é outra compreende? então há há nuances quer dizer nós não vamos entrar no mérito de cada uma delas agora porque não dá tempo mas quer dizer nós precisamos de uma literatura de entretenimento ela cumpre um papel importante só um só só ah tem mais um né? eu disse algumas dicas para quem pretende escrever a edição e algum o senhor já pode pegar alguma coisa ali ou seja se o senhor dá? duas dicas fundamentais primeira ler não há escritor que não seja leitor impossível ler muito ler muito muito sempre e segundo corrigir o que escreve sempre também o escritor tem que ser o seu principal crítico sempre reescrever 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 nunca ficar satisfeito com aquilo que escreve tem uma entrevista do Hemingway acho que eu até falei no curso sobre pontos não sei se é o adeus às armas ou o sol também se levanta o último capítulo ele reescreveu 39 vezes aí o jornalista pergunta para ele mas por que não é tanto? o Hemingway responde é só uma questão em relação a posição das palavras é tipo o Kubrick filmando diz que ele repetia 180 vezes uma tomada tá bom essas duas agora vai só comentou bastante sobre a literatura brasileira eu queria tocar sobre uma questão sobre a crítica literária isso é um espinho tem um crítico literário aqui do Porto Alegrense que ele meio que parece um personagem saindo do Pirandela assim ele está procurando um autor ele está procurando antes de algum autor Porto Alegrense que vai fazer uma teoria e ele não acha quem é? quem é? quem é? é o Luiz Augusto o Fischer ah o Fischer é de colorado é então me lembro um pouco aquela frase parece que às vezes parece que a teoria literária brasileira tenta achar algo de um lado tenta achar algum grande escritor e não existe lembro parece que isso veio muito do culturalismo assim né e aquilo que o que o Solbelo diz me apresenta é o Gusto Zudu difícil mas é que essa é a sua pergunta ou você está queria saber se esse o principal problema da crítica literária é tentar achar uma achar algo existente é tentar achar ou é uma ou é a redução típica que tem assim de cada teórico brasileiro tentasse encaixar numa escola literária ou da crítica literária um quer ser desconstrucionista o outro eu acho que tem tudo isto né mas eu acho que o grande problema da nossa crítica literária é que nos últimos anos a crítica militante produz crítica o que aconteceu ela tem se negado a fazer o que ela deve fazer que é o que que é julgar compreendeu ela não faz isto o Fischer eu conheço assim de alguns ensaios eu não acompanho a crítica dele em jornal mas assim os que eu leio você termina de ler o texto você não sabe se ele está falando bem ou mal do livro então assim isso é terrível para o leitor porque se o leitor lê a crítica é porque ele quer ser guiado então assim a crítica ela tem se furtado ao seu papel que é julgar com toda a responsabilidade de cometer erros injustiças o que é fatal o que é fatal é exatamente então o que acontece por mesmo por coleguismo por cinismo o mesmo problema do escritor tem um professor da PUC do Rio de Janeiro o nome dele é complicadíssimo ele é ele não é nem brasileiro acho que ele é holandês e ele tem até uma entrevista dele que ele fala isso é angustiante o meio da crítica literária no Brasil por quê? porque há uma hipocrisia isso ele fala numa entrevista dele para o Globo o cara chega para o meu escritor e diz assim ah você como você escreve bem você é genial dá um tapa nas costas ele vira o colega dele esse livro esse cara é uma merda então este é o problema nós temos que julgar o Silvio Romero passou a vida metendo o pau no Machado de Assis ele desancava o Machado sempre que ele podia hoje interessa alguma coisa a crítica que ele fez não o Machado está em alta mas quem garante que daqui a 100 anos vai ser assim quem garante que daqui a 100 anos nós vamos pegar o Silvio Romero e falar esse cara tem umas coisas aqui nele que a gente precisa rever tem algumas coisas que nós precisamos repensar o Machado você compreende? agora não interessa se ele estava certo ou se o Machado estava certo ou se ele estava errado ou o Machado estava errado não interessa que cada um cumpriu o seu papel dentro do sistema cultural com honestidade com caráter com coragem com destemor isso é o que interessa é isso que nós precisamos é isso que nos falta hoje não existe mais nenhum teórico que nem existia no final do século XIX de aqueles quebra-pau literários é exatamente hoje ninguém fala mal de ninguém compreendeu? só pelas costas é isso só pelas costas até troca de soco já teve você entende? quer dizer a gente precisa disso quer dizer nós somos dignos honestidade então você pega por exemplo o John Gardner já faleceu e tem um livro que eu li também escreveu ficção foi um grande professor de escrita criativa você pega o livro dele e ele desanca o Harold Bloom por exemplo fala o diabo do Harold Bloom ele está certo? ele está errado? a questão não é esta porque uma crítica assim abre a discussão promove a discussão esta crítica ela promove o que? faz com que as pessoas pensem faz com que as pessoas leiam concordem discordem ampliem a sua visão sobre o mundo sobre a realidade sobre a literatura é isso que a gente precisa nós precisamos do debate essa é a grande questão tá meus amigos então acho que encerramos aí a palestra do professor Grugel agora no intervalinho é bom né o pessoal dá uma respirada e a brisa já é ali enfim espero a hora for puro e tem umas comidinhas lá atrás não sei se ainda sobrou para o pessoal aqui estava caprichando tem café aí tem água refri fica à vontade depois a gente passa para os nossos outros convidados de Curitiba muito bom obrigado 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 eu que agradeço foi bom né eu gostei eu adorei a turma é ótima não é olha só estamos bem acompanhados eu gostei eu gostei eu gostei eu gostei